Oi, é... Quanto tempo? Eu sou o Woods e acho que isso é meio óbvio também. Inspirado no vídeo que eu fiz da Zoe. Hoje eu estou aqui para trazer 5 motivos para você jogar com o novo Swank. Primeiro motivo. É isso mesmo que você entendeu. O novo Swank é muito roubado. O que eu estou fazendo da minha vida, Jesus Cristo? Afinal, que champion que a Riot lança atualmente que não é roubado? O Warn compra item da lane. Oxe, está fazendo item. Ah não, broken. Pode nerfar. Riot. A Zoe consegue usar flash duas vezes seguidas. A Zaya consegue sair de qualquer merda com essa ulti. A Camille... Não vou nem falar nada. Então, concluindo o motivo número 1. O Swank é roubado, velho. Roubado. Igual a todo fucking champion que a Riot lança. Ai, ai, ai. Às vezes eu gosto de sentar na... Eu gosto de sentar... Eu gosto de sentar na varanda da minha casa. É, eu não tenho varanda. Vamos fazer essa frase. Às vezes eu gosto de sentar no telhado. E lembrar dos dias que a Riot lançava campeões balanceados. Yasu, Rengar... Segundo motivo. Vamos dar uma olhada na história do Swank. Eu já estou avisando que esse motivo vai ser uma bota. Aqui no site da Riot Games, está aqui, ó. Swank, mestre da estratégia. E aqui está a biografia. Jericho Swank... Jericho? Que porra é Jericho? 10 razões para visitar Jericho. Jericho, bem-vindo à Palestina. Ah, faz todo sentido agora. Por que a Riot daria o nome de uma cidade da Palestina para um champion? Quando eu falo que a Riot foi uma pedra de craque com óleo diesel, eu sou o chorão. Mas enfim, não vamos fugir do foco. Eu encontrei um trecho da história do Swank que diz o seguinte. Após defender a fronteira oeste, Swank estabeleceu sua reputação em Shuri. Foi basicamente assim. Ele chegou em Shuri e me falou... A boca é minha agora, ô caralho. Aí o Azir chegou lá e disse... Quê? Aí o Swank disse... Cê é surdo, filha da p... Não, cara. Não sou... Desculpa. Aí o Azir saiu triste. E o que isso tem a ver com o motivo? Eu realmente não sei como você não percebeu essa referência que eu tentei passar aqui, mas vamos lá explicar, né? O que o Swank fez quando chegou em Shurima? Ele disse que a boca era dele. Boca foi uma metáfora que eu usei para a lane. Ou seja, quando você cair contra um champion de Shurima, é só você gritar... Sai da minha lane, puta que pare! Aí o cara vai respeitar a história e sair com medo. Isso é óbvio. Eu nem sei porque eu tive que explicar isso. Mas vamos para o terceiro motivo e fingir que nada aconteceu. Ah, eu avisei que eu sou uma merda, você continua no vídeo com esse equipe. Motivo 3 está no nome do Swank. O que vemos de estranho no nome dele? Se pegarmos as duas primeiras letras do nome dele, que é o S e o W... S e o W lembra Samsung White. Que olhando essa foto aqui nos lembra K-pop. Meu Deus, eu fiquei olhando por mais de 5 segundos para essa imagem. Eu preciso de alguma coisa para tranquilizar minha mãe. K-pop lembra coisa chata. Coisa chata lembra Iaça. Iaça lembra campeão retardado. Sendo assim, Swank é um campeão retardado. Como eu expliquei no vídeo da Zoe. Os retardados costumam ser muito fortes no League of Legends. Então jogue com o novo Swank. Porque ele é retardado. Quarto motivo. Chegamos na parte onde eu provo que ele é Illuminati. Calma aí que eu preciso me preparar para essa parte. Vou fumar só um pouquinho de crack aqui. Por sinal, a Riot que me enviou. Muito obrigado, Riot. Olhando para a splash art do Swank, podemos notar que o olho dele está vermelho. Ô, Swank. Você não me engana, parceiro. E essa ave aí? O que deixa o olho vermelho assim? Exatamente. Cair na mesma linha que um aço. O olho dele está vermelho assim de tanto chorar de ódio. Cair na mesma linha que aço me lembra derrota. Derrota me lembra a vida. Vida me lembra jogo da vida. Que me lembra bondi e companhia. Pera aí, falta... Que me lembra bondi e companhia. Que me lembra yud. Que me lembra Playstation 2. Que me lembra... Pantera cor-de-rosa. Pantera cor-de-rosa me lembra... Rosa. Rosa me lembra pink. Que me lembra Pinkward. E Pinkward me lembra... Quinto motivo. Tudo o que eu disse aqui nesse vídeo é verdade. Porque como eu disse no vídeo da Zoio, eu sou Raelo. Ouro sim. Então vocês confiem em mim. E a menos que você seja burro. Você não vai entender nada do que eu disse aqui. E outra coisa. Eu peço que vocês deixem aí nos comentários sugestões dos próximos champions. Para eu fazer 5 motivos aqui. É isso. Então pode confiar em mim e jogar com um novo sonho. Até a próxima. Boa, 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 Boa.